A Madureira nem vai aparecer hoje, quer ver? Porra, amassei a cara deles ontem, tá maluco. Qual foi, mané? Tá com essa cara de nervoso por quê? Perdeu na rodada? Não, não, nem isso, mané, que na próxima rodada eu vou pegar os homens, né, mané? Flamengo? Puta que pariu, mané. É, mané, tamo fudido, cara. Cara, realmente, os malucos tão uma máquina. Mano, até aquele Marinho fez gol, viado. Coé, 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 mané. Aí, Henne Krell chegou, hein. Ah, calma aí, cara. Porra, o que foi, Flusão? Tá com inveja? Enfia o cano no cu, porra. Inveja, tu tá maluco, porra, o cano no cu, cara? Ó, para vocês dois aí, mané. A gente tem que bolar um plano pra travar os caras, mané, senão fudeu pra geral, fi. Mas, ô, Fluminense, tem os advogados não arrumar nada, não? Pô, mas os advogados estão tudo de férias, cara. Fudeu, cara, porra. Eu tenho uma ideia. O quê? A gente pode chamar o... Calma aí, calma aí, que a Jatipicão tá chegando. Tá, calma aí, calma. Coé, pobretada, ó. Segura, tá? O trem tá passando em geral. O Jatipicão Marinho vai estoporar o teu cu, fi. E ó que tu gosta, hein? Opa. Ah, qual é, cara? Ih, Mengão. Porra, eu tava pensando em vocês ontem, cara. Vai ter mais uma amistosa que não vale de porra nenhuma. Eu tava pensando em convocar os jogadores de vocês. Em falar nisso, o Marinho tá jogando bem, né, cara? Porra, toda hora é isso, cara.